Vai lá! Senhores, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença. Vou falar um pouquinho sobre a montagem dos dioramas. Basicamente, que tipo de material que eu uso e como que eu faço. Não é a última palavra que existe em montagem de diorama, é simplesmente o jeito que eu faço e estou ainda buscando, aprendendo, aprendendo com os colegas e desenvolvendo as técnicas. Então, não sou nenhuma autoridade no assunto. Só vou contar como que eu faço e servi de dica para vocês. É ótimo, tá? Eu não tenho patrocínio de nenhuma loja, de nenhum fabricante de produto nenhum, tá? Não estou ganhando condição. O que eu apresentar é simplesmente porque eu uso e o que eu conheço. Mas nada é definitivo. Não é sempre tratado. Então, tem produto novo surgindo, ou produto que já existe, que você acaba descobrindo, e técnica é a mesma coisa. Então, você está sempre evoluindo, sempre aprendendo coisa nova. Às vezes, um colega sugere um produto novo, alguma coisa. Então, não é nada que é a última palavra. E não existe o certo e o errado. Às vezes, uma técnica que funciona bem com um modelista, um outro modelista não se adapta bem, consegue os mesmos resultados ou melhores com outra técnica. Então, aqui é simplesmente a título de curiosidade. Sempre existem maneiras diferentes de fazer algo, se conseguir mesmo o resultado, ok? Alguns dos meus trabalhos, eles estão aqui. Alguns deles eu trouxe. E essa é a sua função. Esse é o mais recente ou é o óbvio? Esse é o mais recente. Esse é o mais recente. Estava 1 para 24. Estou bem grande. Estou bem grande. E o trator é a Porsche? É o Porsche. Os dois são da Reverse. Então, é muito importante. E o material. O que a gente usa? Para fazer a base. Por exemplo, uma base, quando a gente tem uma cena gesso. O gesso é aquele gesso de rejunte. Compreendado na lateral de construção. Cimento. Cimento mesmo. Ou aquele pó para rejunte também. Certo? Mas é de nada sofisticado. Essas placas de espuma paper ou foam. Tipo esses isoporzinhos aqui. Ou eteprom, o pessoal chama isso também. Isso na papelaria universitária. Caso de material para arquitetura. Os isoporzinhos. Os isoporzinhos mais. Até bandeja de frios do supermercado. Os isoporzinhos dá para usar também. Essa serada é muito sofisticada. E é super leve, né? Placa, vareta do estireno. Que é aquele material que a gente usa para fazer modelismo. A gente já vê que tem alguma coisa da vitamina aqui na loja. Um perfil, né? Redondo. Perfil U, perfil U. Papelão. Simples. Vocês já conhecem o papelão, né? Não precisa saber. Palito de madeira. Palito de madeira. Que é nada mais é do que palito de sorvete. Ou palito de café dos Tardões. Eles tem esse palito lá, que é o mais comprido. Que é uma joia. Se você botar um café lá, ele pega um punhado. Eu fiz isso no último. Cazerdinho. 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 Cazerdinho, cazerdinho. Cazerdinho. Cazerdinho, calcente. Cazerdinho. 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 Para fazer escritura. Construções. Se eu conseguir helpful. Cazerdinho. 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 Apertinho. Cadê? Se tira uma face, você já tem o corrugado aqui, você já faz a telha, ou se não pega um papelão mais grossinho, você tem loja de cosméticos, uns espremedores de bisnaga. Pra usar produto cosmético até o final, ele tem duas roldanas que encaixam assim, você passa o papelão no meio daquilo e fica corrugado também. Se não pega um bom papelão aqui, tira uma face, tira as faces com o lado, você consegue fazer a telha, tranquilo, vamos voltar para os materiais, vou mostrar os materiais e depois fotos passo a passo em alguns trabalhos, vou explicando, vocês vão perguntando, vão comentando. Isso aqui, cortiça, isso é super útil, compra em placa, no Calunga tem isso, pra fazer completo tijolo, é ótimo, dá uma textura muito legal, nesse cabelão aqui, esses tijolos foram recortados um a um, com cortiça, colados em cima do papelão do MDF e eu rejuntei com cimento, cimento de construção mesmo, depois eu tintei e ficou. O material mais próximo do real é o que dá um bom resultado sem desagastar mais. bom, então não, maleta de madeira eu falei, é gesso, é pra fazer a base, fazer o terreno, só que faz uma sujeira danada também. quem não se adaptar, quiser menos sujeira, usa uma massa epóxi, tipo isto, isso é mais típico do que eu tenho portado, tem esse da Tamiya, que é uma massa de dois, dois componentes que você mistura, é como se fosse um Duraepox mais típico, porque o Duraepox ele é grudento, ele é pegajoso, essas daqui, esse aqui ele deve ter aqui na loja, inclusive, ou Miliput, ou vai até no Duraepox mesmo, eu nunca usei, mas de repente dá. Se você não quer pó, tem alergia, o sujeiro, o gesso faz uma sujeirinha danada, se não tomar cuidado, então é uma opção também. Eu tenho um trabalho aqui feito com isso, dá pra ver como é que usa e é diferente. Se você quiser dar cor no gesso, porque o gesso é branco, já que tem uma base pra trabalhar, a cor de tijolo, uma cor de cimento, use esse negócio, poxa deles. Loja de material de construção tem, eles acham que vendem isso pra corar, fazer coragem de tinta lácteos, isso daqui é a versão líquida dele, da tinta PVA, pra deixar pra colorir, acho que até pra colorir cimento, caldo, caldo e tudo mais, então se quiser dar uma cor de terra, gesso, já pra não ficar brancão, dá pra usar isso também, não é caro, uma caixinha dessa vai durar 5 vidas aí, depende disso. E as tintas, pode ir na, inclusive tem um debate forte rolando pelos solos, acrilex ou não, é mais legal, acrilex, acrilex ou tamia? Acrilex ou burro direto? Tem essa mural colors, eu nunca mais achei, não sei se existe ainda, ainda tem né? Eu comprei na Casa da Arte isso aqui uma vez, tem um pouquinho mais lá, mas é tinta acrilical, comum, ou, uma mais chiquinha, tamia. Tem cores a tamia, aquela terra fosca, flat earth, que dá um tom legal de terra. O buff, o back-tem, que são algumas cores do marrom, verdinho, funciona legal pra terra. O que mais? A cola branca, pode ser boa e velha de tenaz ou alguma outra. A cola branca, ela, quando seca, ela fica uma película brilhante, ela tem brilho. Às vezes não é interessante isso, se você tá colando uma vegetação, alguma coisa que precisa ser fosco, ou você dá um verniz, e às vezes não é viável, ou você usa mate que é o médium mate, o médium fosco. Que é um composto, basicamente, no mesmo PVA, igual a cola branca. Só que ele fica fosco. Você precisa usar ele, dá pra usar ele pra colar coisas, e ele fica sem brilho nenhum. Bate medium da Liquitex, é isso? É casa de arte, inclusive, isso aqui é chique, é importado. Produtos da Liquitex são maravilhosos. As tintas são fantásticas. As tintas são fantásticas também, o médium acrílico fosco. Aham, o único problema é que o taxa é meio salgadinho o preço, né? Mas vai um pote desse que vai virar aí... Você tem noção de quantos taxas tem um pote desse? Eu vou dar uma pesquisada, que vale a pena. Agora, vai na cola branca. Agora tem uma cola de quebra-cabeça. Agora tem uma cola de quebra-cabeça. Tem uma cola de quebra-cabeça. Ela é brilhante e tem a fosca. Matou, na tua forma. A fosca é um pouco de fosco. Não tem a cola de quebra-cabeça brilhante, mas ela existe. A cara que passa em tudo está com ele. Isso. Olha aí, uma dica. É transparente e ela é fosca. Só que às vezes é difícil de achar, no site da Bruna. Mas é uma dica boa. Às vezes, coisas que não precisam... Não é para ter brilho. É possível aí que não se resolve. Pigmento. Pode ser o do Drico, que já foi apresentado aqui. Pode ser o do Plan Model. Eu uso o MIG, porque foi o primeiro que eu comprei. De um potinho desse, dura. Eu acho que eu tenho lá e não vou comprar outro enquanto não acabar. E o MIG foi o primeiro que se destacou no mercado de pigmentos. O que eu uso é um potinho que eu comprei. Mas tem da Valego, tem o do Grito, pigmentos de cor de terra, tijolo. É um pozinho isso daqui. Foi falado aqui. Isso aqui é legal, lâmina de madeira, isso aqui vai lá na rua do Gasone, no rei das lâminas, você compra em retalhinho, ele tem na frente da loja, um tambor, uma prateleira, agora as madeiras retalham, você precisa comprar uma peça inteira. Onde está saindo? Isso aqui, pau ferro, esse aqui não sei o nome. Cara, que show! Certo, cedrinho, na rua do Gasone, no rei das lâminas, até no leão, acho que leão madeiras não trabalha mais. E compra em retalhinho, tem de várias coisas, madeira clara, madeira de chuva, aí você faz... Faz lêmio também, tem, né? Faz lêmio também. Eu estava querendo fazer um trabalho de machetaria pequeno, aí eu falei assim, puta, eu tenho que comprar uma lâmina de madeira. Não, 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 vai lá. Às vezes tem uma lâmina azul, feita contengida, tem umas coisas lindas, olha. Interessante. Sobre materiais, alguma dúvida até agora? Até agora foi simples. Agora, o complicado é isso, é vegetação. Dá pra fazer de papel, dá pra fazer com folha de alumínio, tampa de nescau, eu já vi tutoriais sobre isso, eu nunca me aventurei, eu vou no que já tem pronto no mercado. Que basicamente algumas coisas são pra ferrimodelismo, sei lá. Esse aqui é o tal do Rick Whitegrass, usado em ferrimodelismo. Vamos lá passar pra ver. O de Landsenix é uma marca famosa, pra ferrimodelismo basicamente, então tem grama estática, que é isso. São essas graminhas, esse aqui vem, esse, o conteúdo vem muito bom aqui, eu tô sem um saquinho pra ficar mais fácil. Isso, pra imitar grama. Isso aí é aplicado com a eletricidade, né? Sim. Ou no sopômetro, no sopômetro. É, no sopômetro. Aí é coisas que, coisas que eu fui juntando aí, que eu nem sei mais que marca que é, que eu... Mas tem muita coisa de ferrimodelismo, tá? E esse material model, sim. Isso aqui tudo, não tem como fugir. Tem que comprar lá fora, prazer de lá. Acho que eu devia ter colocado alguns sites aqui. Então, ainda a vegetação não dá pra fugir muito do... Não, não sei não. Deve ser, uma folha, né? Deve ser uns 15 dólares. E pedrigoninhas? O ferrimodelismo aqui, o Brita, pra fazer um ferrimodelismo, ou pedras de paisagismo, sei lá. Enfim, o que você conseguir arrumar... Parece areia de aquário, né? Areia de aquário, areia de aquário. Areia de aquário, areia de aquário. É, pó de mármore, aqueles... É, pó que eles usam pra dar banho seco em roedor, em correio, etc. De carbonato. É, essas coisas. Pra textura... André... O meu outro dia... Também pra simular grama, pegar tipo aqueles pincéis largos, também. Aí você dá uma atingida nele e recorta no tamanho que você quer pra usar também, né? Pincel de barco de ar... É, ou então aqueles de... Tipo de casa de material... Pra pintar aqueles pincéis tão grandes, né? Perfeito. Ou pega a corda de cisão, desfia ela, tinge no próprio tingidor xadrez. Ou aqueles que eles vendem pra tingir roupa de um... Guarani. Isso. Olha como você falou isso. O tingidor Guarani. A gente tem que ser criativo, né? Isso tem que ser criativo. Aqui eu fui... Optei pelo caro, mas... Essa placa, ela já vem montada assim? Vem, vem montada assim. Eu não uso ela assim porque fica artificial. Eu destaco ela e coloco ela mais... Que interessante. E não tem nenhuma loja de ferro que vende isso. Tem que importar. Tem que dar uma procurada. Lá na república tem uma. Casa... Eu coloquei um cara chamando... Casa... Não tem ideia. Tinha aerobrass? É... 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 Não tem mais... Muitos... Eles tiram ainda... Tem o Jorge Trens. Jorge Trens. Jorge Trens. Jorge Trens. Não conheço. Tem que ir por aqui. Só me faça, por favor. Pelo amor de Deus. Não usa serralha atingida. Porque você mata a coisa. Fica feio. Não, a pedra é diversa. A própria... Utilando sênites bem. E brita de várias... É, uma boa de marca. Isso é uma estrada banha aí. Coelho, etc. Para fazer textura... E... Textura no terreno, tá? E... Isso é uma marca de produto. Essa Joyfix estuda é outra marca que tem os plantinhos para vegetação E é isso Então deixa eu sair daqui E aí nós interessa Então como é que isso aqui surgiu? Vou fazer um passo a passo fotográfico aqui Não tem tempo para demonstrar Mas aqui dentro que dê é pegar uma noção Eu só preciso olhar o tempo que nós temos para não passar muito também Eu tenho vários passos a passos que eu trouxe Mais vegetação aí E vocês me retornam Eu tenho um brinde para a sua decada Eu falei que eu dei uma zero Eu falei que a primeira é de grátis Eu acabei de falar que você me diamou A primeira é de grátis Depois que viciaram Então tudo começou com a base O modelo já estava montado Essa basezinha é uma base da Tumpeter Não é em função para divulgar Mas está aqui Então você vai falar do desenho O tamanho que você quer O que você quer Você quer a quadrada inteira Quer redonda Tudo mais Você faz mais ou menos um desenho Com réguas e tudo mais Vou e vai o estidente Então eu decidi fazer algo elíptico Você pode pegar o estireno Para ser a tua base Isso aqui chapa Vendo acho que até na aerobras Isso aqui acho que não é complicado Ou o tal do Esfuma paper Debron Bandeja de frios Bandeja de frios Essa daqui a densidade é maior Vai na papelaria Fambor Fambor Papelaria universitária E outras Mas ela é mais espessa Tem Ela é mais espessa Isso aqui aceita lixar Que é uma beleza Vamos fazer o formamento Vai que é uma beleza Então eu botei o modelo em cima Para definir as dimensões Aí é que está Gesso Isso aqui se você fizer Isso Você pode vir com o gesso assim Ou fazer uma muretinha Com uma tirinha estreita Do próprio material Para o gesso não sair Se você quer um acabamento Bom na borda Faz um cercadinho Do material Gesso Eu tenho guardado Dessas pedrinhas Que não é nada muito diferente Do que você já mostrei Para o que? Textura A vantagem do gesso É você deixar ele Com texturas diversas Isso aqui é um chão batida Onde passa carro Bota ele lá Faz ele mais duro Não deixa ele muito mole Se quiser botar cola branca Para ele segurar mais pódia também Pode ser gesso pedra de dentista Tudo que vem na dental também Vai bem Quando ele estiver quase seco Mas ainda malhado Você vai com o dedão mesmo Ou Esqueci de falar Porque a ferramenta aqui É isso aqui É espátula Estilete É uma novidade Você vai com o dedo No próprio gesso E alisa ele Fica um Sabe aquele barro Que São de terra batida Que mudou? Vai que é uma beleza Você pode jogar para o lado Sabe quando passa o carro Meio que amontou A terra do lado Você faz isso aqui No modelo Na boa Quer deixar Mais rugoso Mais Uma textura mais Não lisa Rústica Rústica Abala Cola branca Misturada Com a água Põe o gesso Numa peneirinha De metal Uma peneirinha De plástico E borrifa Por cima E deixa lá A hora é que você Que ele fica ácido Como é que eu colo Aqui a beiradinha Que você vai ver Que ele fica ácido Não é aqui Ah Esse não Você vai fazer de gesso Para ele não Ele vai ficar altinho Para ele ficar altinho Ficar com acabamento Rústica Para você pinta de preto É Para ele não Sim E E E Então E E E E Obrigado.